Porque normalmente, né, eu passo o final de semana sem fazer, aí chega segunda-feira e eu falo Mano, eu não sei mais fazer live! Só que aí agora hoje voltou, e aí eu sinto que eu sei fazer live ainda Você vê como que essas coisas são, né mano? Você vê como que as coisas são, mano, é um milagre, é verdade, é verdade Eu ainda lembro como que faz, eu ainda lembro É, pra vocês verem E eu ainda fiz sabe o que hoje? Exercícios É, mano, é desenvolvimento de personagem